Fala aí galera, beleza? Manacraft aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu estarei fazendo um tutorial desta casa moderna aqui, beleza? Olha só que top que ela ficou, espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, deixem o like aqui, se inscrevam no canal se não for inscrito. Se vocês já foram, compartilhem com todos os seus amigos da escola, das redes sociais, seus vizinhos. E peço pra eles se inscreverem aqui no canal. Eu tenho certeza que eles irão curtir demais fazer essa casa aqui. Bem como assistir todos os outros tutoriais e também minhas séries, beleza? Valeu e sem mais demora, então bora pro tutorial. Não esqueça, deixa o like, se inscrever se não for inscrito. Se você já for, convença todos os seus amigos, mas seja insistente, tá? Faça eles se inscreverem aqui e peça print para comprovar, beleza? Partindo então pro tutorial. Beleza galera, vamos começar equipando os seguintes blocos, tá? Arrugina endurecida branca, laje de acássia, tábua de carvalho escuro, painel de vidro tingido de branco, porta de carvalho escuro, vidro tingido de branco, tábua de eucalipto, bloco de lazul e bloco de quartos. Na verdade, pega o balde d'água e coloca no lugar do bloco de lápis lazuli, ok? Beleza, com argila endurecida branca, vamos colocar três blocos assim, levantar três, quatro, cinco da altura. Quebramos isso no meio, tá? O interior será de quartos. Colocamos uma porta aqui. Agora aqui, ó, levantamos outro. Contamos aqui um, dois, três, quatro, cinco. Tá? Agora aqui você levanta cinco também. Pode passar o painel de vidro tingido de branco aqui. Desse jeito. O bloco de quartos você pode colocar aqui, ó. Um, outro aqui. E agora pra cá. Assim. Feito isso, vamos vir aqui, ó. E quebrar um, dois, três. E depois aqui a gente levanta mais cinco. Colocamos o painel de vidro aqui, ó. Ok? Dessa forma. Agora vamos vir aqui na diagonal. Colocar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vamos levantar um, dois, três. Um, dois, três. Quatro. Cinco da altura. Vou passar aqui. Ahn... Certo? Em cima também. Agora aqui. Dois, dois. No meio, três painéis. Esse último aqui a gente vai quebrar. O quinto. Vamos colocar... Ahn... A laje de acássia. Dessa forma aqui, beleza? Aqui nós vamos descer. Esses três blocos. Ó o velho tossindo, ó. Ahn... Bom, feito isso... Agora a gente vai puxar pra cá. Dois. Somente dois. Tá certo? Vou contar... Ahn... Aqui na diagonal, ó. Colocar mais um. Vamos ir pra cá. Contar três, quatro... Opa! Três, quatro, cinco, seis. Vou levantar da mesma altura. Assim. Coloco mais um por baixo. E assim. E aqui a gente vai fazer com escada também. Olha só. Dessa forma, beleza? Depois disso, eu vou puxar pra cá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tá? Sete. Opa! Agora, eu vou pegar... O bloco é quartos. Eu vou contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou pular um. Puxar mais cinco. Pular outro. Puxar cinco. Pular outro. Puxar cinco. Ficará dessa forma. Aqui eu vou descer. Aqui também. Todos, né? Dessa forma. Feito isso. Agora, vamos vir aqui. Quebrar isso daqui. Colocar painel de vidro tinge de branco. Vou fechar tudo aqui, ó. Aqui também. Tá? Eu vou fazer outra porta aqui. Vou colocar por dentro. Essa daqui também eu vou colocar por dentro, assim. É... Aqui o interior é quartos. Tinha esquecido. Pera aí. Assim. Contorno aqui. Fica assim, ó. Tá certo, galera? Excelente. Aqui eu posso passar. Norma. Tá? É... Aqui em cima será a divisão dos andares. Nós podemos... Fazer com quartos aqui. Pra ficar igual, né? Os dois. Então eu vou colocar quartos aqui. Menos nesse último aqui. Porque a gente vai fechar a parede, né? E a parede é o mesmo da cor de fora. Deixa eu puxar pra cá, ó. Até... O penúltimo bloco ali, ó. Vamos preencher. De boas. Preenchido. Ok. Tá? Fica assim. Opa, deixa eu remover a chuva. Olha só, galera. Por enquanto, esse aqui é o interior da nossa casa. Agora... Aqui... Vamos quebrar. Um, dois, três, quatro, cinco. Levantar aqui. Fechamos em cima tudo. E aqui eu vou fazer... Uma janela. Pera aí, que aqui em cima... Eu esqueci. É uma camada aqui. Aí, agora sim. A gente pode fechar tudo com o painel de vidro. Tígido é branco ou da cor que você preferir. Tá certo? Beleza. Terminei. Ficou assim. Tá? Tá ganhando forma a nossa... Casa. Pra cá eu... Preencho. Norma. Não vou fazer janela. Aqui também. Puxar pra cá. Telhado. Não sei se é bem o telhado, né? A parte de cima da casa. Bom. Agora aqui. Um, dois, três. Opa. Eu vou puxar aqui, ó. Na diagonal. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. E aqui eu levanto. Aqui também. Aqui eu posso puxar. Dessa forma. Vou fazer assim, ó. Um, dois. Levanto. Um, dois. Levanto. Aqui eu vou fazer uma porta. Saída pra fora. Fechar tudo. Até aqui. E aqui também. E aqui, vamos fazer outra janela. Dessa forma aqui. Agora eu vou preencher aqui também. Ok. Nessa parte de cima aqui. Eu vou fazer assim, ó. Opa. Desse jeito. Levanto aqui. Tá. A gente vai fazer uma sacada aqui, galera. Dois blocos. Eu vou usar o painel dividido branco também. Agora aqui. Ok. Colocar uma porta pro lado de dentro aqui. Uma só. E aí eu vou usar o painel, o painel não, o vidro normal, ó. O tingido é branco. Beleza? Vou colocar por fora essa porta. Aí. Eu vou colocar todas as portas pro lado de fora. Pra ficar melhor, né? Aí. Perfeito. Aqui vamos fazer outra janela. Dessa forma. Ok. Bom. Eu vou agora só preencher aqui em cima. Com a laje de acássia. Vou fechar tudo aqui e já volto pra gente continuar. Beleza. Agora eu vou pegar o pilar de quartos e vou fazer assim, ó. Aqui. Até o final, tá? Para ser o forro listrado. Vai ficar diferente. Vai ficar um detalhe muito bonito porque... Esse pilar aqui é listrado, né? Um bloco bem bonito. E fica como o forro. Tá? Fazer aqui e já volto. Beleza. Terminei. Agora a gente vai passar aqui. Logicamente. Essa parte dentro aqui eu vou remover. Né? Essa parte aqui. Ok. Ah! Aqui é a janela, ó. A gente vai ter que quebrar. Eu esqueci. Porque ali eu fiz, ó. Ali eu fiz e aqui eu acabei esquecendo. Mas resolvemos já. Beleza? Igual a gente fez lá em cima. Vamos fazer aqui, então. Certo, galera? Terminado. Olha só o interior da nossa casa. Como tá bonito. Tá bem? Top. Ficou muito bom. E agora aqui eu vou tirar essa grama. Colocar logicamente o quartzo. Você pode usar esse quartzo normal. Que é o quartzo liso. Ou pode usar o quartzo talhado. Beleza? Eu vou usar o quartzo normal. Prestei tudo aqui. E já volto pra gente continuar. Então até acabou, galera. Beleza. Terminei. E o resultado final tá muito bacana. Né? O final aqui é o interior, né? Sem a mobília. Ok. Vamos dar uma visualizada aqui. Pelo exterior. As moderna. Muito bacana, hein? Tá show. Certo? Agora desse lado aqui eu vou fazer a piscina. Tá? Vou começar fazendo assim, ó. Quantos blocos eu quebrei aqui? Um, dois, três, quatro. Cinco. Depois eu vou quebrar um, dois, três. Quatro. Depois um, dois, três. Um, dois, três. Ahn. Preciso colocar cinco. Um, dois, três. Então eu vou puxar pra cá. E eu vou continuar pra cá, ó. Beleza? E essa parte aqui também. Até aqui, tá bom? Ó. Até o pênalti bloco da casa. Vou deixar um bloco aqui de espaço. Vou fazer a mesma coisa pro outro lado, ó. Pra cá. São quantos aqui, ó? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E junto aqui, ó. Feito isso. Agora eu vou quebrar todo o interior. Colocar quartzo no fundo. E encher d'água. Beleza? Já volto a gente continuar. Ó. Quebrei aqui. Agora quartzo aqui. Depois encho d'água. Os dois, né? Ok. Prontinho os dois. Vamos encher d'água. Beleza, galera. Depois disso, vamos pegar aqui a folha de pinheiro. E passar aqui, ó. No interior. Dessa forma. Tá? Pra cá também. Assim. Seria melhor a gente tirar isso daqui. Ó. Deixar um somente. Interior. Ok. Dessa forma. Feito isso. Vamos criar um caminho agora pra cá, ó. E pra cá, né? Para a lateral da casa. Olha só. Para os fundos. A piscina ali é mais... decorativa, né? Ok. Olha, ó. Deu perfeito, cara. Ficou certinho. Se você acha que ficou muito caminho... Te remova um pouco, né? Pode colocar a folha aqui. É... Cadê? Nessa parte aqui também. Aqui. Essas partezinhas a gente pode colocar folhas. Fica da hora. Podemos também... Ah... Bom, acho que ali não vai ficar legal, mas... Vamos pegar... O soma vai grande. Violeta. Peonha. Passar aqui. Dessa forma. Ok. Olha só. Que show que tá ficando. Tá muito bonito. Vamos agora, galera, trabalhar... Na... No muro, tá? Vou usar o... Blogger Quartos. Painel de vidro. A porta... De... Ainda não sei qual porta. Acho que vou usar a porta de ferro, galera. O botão. E o painel de vidro aqui, ó. Ciano. Opa, não é esse. É esse aqui. Vamos colocar nessa parte da garagem aqui, ó. Se você não quiser usar o painel de vidro ciano. Deixa eu tirar essas folhas do bem. Você pode usar... O bloco normal, tá? Outra cor que você preferir. Vou passar quartos aqui, ó. A laje de quartos. Na parte de baixo. Do último bloco. Assim. Cadê a tábua de eucalipto? A tábua de eucalipto somente aqui, ó. Ok. E aqui também, ó. E aqui. E aqui. Beleza. Vamos colocar até o final aqui também. Quem sabe a gente tira ele de cima, né? Assim ficou melhor. Tá show. De bola. Agora vamos começar a trabalhar aqui no muro. Colocar mais um aqui. Aqui a gente vai fazer o muro, ó. Opa. Um, dois. Um, dois. Três. Vou colocar a porta aqui. Agora a gente conta pra cá. Tá. E... Vou contar três. Vamos passar painel dividido em branco, tá? Os três blocos da altura. Em todo o redor da casa. Esse pilar que eu coloquei no centro aqui, ó. Não precisa ter número certinho, exato, tá? Você pode colocar em qualquer um. Beleza? Vou passar aqui. E já volto. Vou passar em todo o redor da casa, ok? Já volto, galera, até daqui a pouco. E beleza, galera. Terminei. Veja que o resultado final ficou muito bonito. Tá? Vou colocar aqui a entradinha. Passa umas cores aqui também. Para dar uma destacada. Você pode fazer árvores também. Fica da hora. Vou fazer uma árvore depois. Olha só. Vou fazer uma calçada aqui na frente também. Veja que a casa tá muito bacana. Deixa eu fazer uma árvore aqui. Vou fazer um pinheiro. Ficar farinha. E osso. Colocar muda. Ficar farinha. Beleza. Não pegou no painel. Ficou excelente. Ficou estranho aqui, né? Tudo bem. Vou deixar. Pera aí. Vamos dar uma ajeitadinha aqui, né? Por favor. Opa. Aqui. Ops. Aí, ó. Ficou menos pior. Beleza? E com isso, galera. Ficando por aqui. A mobília eu estarei trazendo em outro vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. A casa ficou realmente muito boa. Ficou muito bonita. E eu peço pra você aí. O que eu falei no início. Se inscrever no canal se você não for inscrito. Compartilhar com todos os amigos da escola. Das redes sociais. Dos vizinhos. E pedir pra eles se inscreverem aqui no canal. Eu tenho certeza que eles irão curtir demais. Todos os meus tutoriais. Beleza? E meus vídeos também. Minhas séries. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Nós estamos juntos. Braço e... Valeu e falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho